Agora eu estava me lembrando por que as pessoas falavam que era errado o número das mortes do Covil. Porque o que aconteceu? Agora eu escutando bem como que tem que ser, bem prestando atenção, assim, ali diz os números de quem ficou doente, de quem se foi, e daí embaixo, quando termina o repórter, ela diz dados do consórcio de veículos. Claro que é errado, porque eu sei de gente que morreu que não tinha consórcio de veículo, e também minhas colegas que eu trabalhava no Posto das Vistas, todas elas pegaram e nenhuma tinha consórcio de veículo. Porque eu sei de fonte segura, porque às vezes eu que pagava elas, às vezes não terminava o mês, elas não tinham mais nem para comer o dinheiro, calcule se ia ter consórcio ainda por cima. Por isso está errado, então é mil vezes mais maior ali. O que é que vamos querer saber? Quem que comprou consórcio de veículo. Então, esses ali que têm consórcio pegaram mais fácil, me parece. Ainda bem que na nossa família ninguém tem o consórcio. Uma vez a gente, eu me lembro que o falecido pai pagava, mas agora, por último, ninguém mais pegou, acho. Olha só. Obrigado.